Música Portanto, são precisamente 10 para a meia-noite, o que é que a Rita vai fazer? Gravar um vídeo, porquê? Porque eu estou com imensas saudades de gravar um vídeo Olá às medidas mais giras deste canal e eu antes de mais quero pedir desculpa porque não tenho gravado os vídeos não tenho gravado os vídeos não tenho gravado vídeos nenhum para o YouTube, visto que uma pessoa tem uma vida ocupada, não é só boa vida, não é só praia, piscina, etc então por isso eu decidi voltar porque sinceramente isto é uma coisa que eu adoro apesar de ser esporadicamente que realizo a minha veia artística youtuber, não sei se estão a perceber que eu tenho uma ring light, precisamente eu já tenho uma ring light há imenso tempo e ainda não tinha estreado fantástica Rita, calma mas porque são mesmo fantástica e hoje o que é que eu decidi trazer? 5 looks fantásticos de regressas aulas, porquê? porque eu adoro moda, porque após tu também adoras moda e dicas nunca são demais espero que gostem e que partilhem com as amigas porque malta, vocês vão divar muito na faculdade, na escola, onde vocês quiserem a roupa que eu irei mostrar-vos eu uso no meu dia-a-dia por isso I don't really care if estou too much para qualquer ocasião porque todos os dias são ocasiões especiais para nós brilharmos porque é que eu acho que... ah, estou focada ah, estou a falar com este pirulito aqui e o meu cão também caluda! não sei se eu mando aquele lá no meu cão isso está engraçada bora lá ao vídeo espero que gostem e que abram a mente para o vosso dia-a-dia correr melhor já que voltar às aulas não é algo assim, que toda a gente adora, não é? estou a brincar, eu adoro as aulas é fantástica, eu sou super oh meu Deus vamos lá começar o vídeo vamos lá começar o vídeo estou tão muito portanto, para o primeiro look o que é que eu decidi? decidi arranjar uns calções brancos e uma camisola cor-de-rosa ou seja, eu vou utilizar esta camisola porque é muito girly, muito cool muito everything girl com o quê? uma coisa que ninguém tem claro que tem mas está em casa, aposto que tem uns calções brancos é algo que deve estar sempre o vosso armário uns calçõezitos branquitos vou mostrar-vos portanto, decidi conjugar com estes calções que são da Stradivarius que são super giros super girlies e combina com tudo e de acessórios eu tenho este brinco de prata super simples e básico claro, nota-se e tenho este fio da Swarovski que fica super bem neste look completa na perfeição eu vou optar por calçar uns ténis brancos porque este look fica fantástico com os ténis brancos dá aquela tipo super beta mas not too much beta estou a perceber? não sei se perceberam mas... é isso este é o primeiro look portanto, para o segundo look decidi trazer um simples macacão preto com um cinto e umas argolasitas a mim está mal as minhas pernas porque eu sou muito suíte obrigada um simples macacão preto como podem ver e decidi colocar este cinto que faz toda a diferença obviamente também coloquei estas argolas que são douradas e acho que o dourado no verão fica espetacular porque nós estamos bronzeadas como é óbvio e que tal dar utilidade ao nosso bronze de uma forma mais subtil e com classe usando objetos dourados que ficam muito giros no verão eu sinceramente sou muito fã do dourado no verão não tanto no inverno porque estamos brancas como a calo, não é? e não vamos estar a promover a branquura, não é? mas pronto há pessoas que gostam e aí as pessoas ficam bem quem é que não tem um macacão preto no armário? já, toda a gente este foi o nosso segundo look e espero que tenham achado fantástico porque eu achei para o terceiro look eu optei por uma t-shirt branca que toda a gente toda a gente de malta tem que ter no armário claramente com as calções da cor que utilizei já não tem que ter mas pronto o que interessa é ser criativo e saber reinventar o que tem no armário eu utilizei a minha t-shirt branca da Calvin Klein porque epá I love it ok eu decidi utilizar este t-shirt branca com uns calções cremes coloquei também o cintocinho creme porque fica sempre bem colocar em acessórios voltei a utilizar esta argolazita douradita com este anelzito e voilà o terceiro look para quarto look decidi trazer um look mais animal porque às vezes sentimos um pouco assim mais atrevinas estou brincando ninguém se sente atrevida às vezes já aqueles dias sentem-se levado esta cama e dizem assim hoje hoje eu vou usar aquilo que eu não usaria para lá para a faculdade para o quarto look decidi trazer algo mais print animal estão a perceber? por isso trouxe aqui uns calçõezinhos cobra com topzinho preto super super simples fantástico estou apaixonada para acessórios trouxe este colar que é da Modalpha outra vez o meu anel super caro de 2€ eu quando coloco estes os coloco tipo assim um brilhantezinho dourado mas este caso não trouxe nada porque este dia para a faculdade não me apeteceu me apeteceu-me que as orelhas lisas lá bem portanto foi isso este quarto look é assim para meninas que têm mais à vontade e who cares girl I'm the best depois desta demonstração de estupidez aguda quem diria vamos passar ao quinto look que é o último oh yeah baby let's go e para o quinto look o mais shining vou mostrar-vos o meu quinto look e espero que gostem como eu yes e pronto chegamos ao fim de mais o vídeo eu espero que tenham gostado dos looks de regresso às aulas e que utilizem as minhas dicas porque são muito importantes querem brilhar se quiserem mais vídeos como este basta dizer porque aqui é irá fazer-vos com certeza este e muitos mais vídeos botem um passo de like e subscrevam o canal se não são subscritas o que é que vocês estão a perder malta tipo está mais de uma hora já não se esqueçam de assistir o próximo vídeo porque eu também gastarei para insistir ah podre tchau